Por isso, dentro da anotação musical, além das linhas e os espaços, nós temos alguns recursos para adicionar uma quantidade maior de notas. O primeiro artifício utilizado para isso chama-se linhas suplementárias e o segundo as famosas claves musicais. Linhas suplementárias? O que seria isso? Na verdade, as linhas suplementárias são linhas imaginárias, localizadas nas extremidades do pentagrama, com o auxílio de aumentar a extensão musical, aqui no caso da região aguda e também da região grave. Para quem não sabe, dentro do pentagrama, quanto mais abaixo do pentagrama você estiver inserindo notas, mais para a região grave você vai. E, no sentido inverso, quanto mais acima localizarmos as notas, mais agudas essas notas estarão. Reforçando isso com o nosso quadro virtual, existem dois tipos de linhas suplementares. As linhas suplementares superiores e as linhas suplementares inferiores. As superiores estão localizadas na parte superior ou agudas do nosso pentagrama. E as inferiores, é a situação inversa, estão localizadas na parte inferior ou na parte grave do pentagrama. Por que eu disse linhas imaginárias? Porque elas estão aqui, mas vocês não estão vendo elas. O que acontece? Se nós tivermos aqui uma partitura com mais de cinco linhas, imagina um pentagrama com doze linhas. Coitado do músico, já é mal remunerado, já passa o mal perrengue para sobreviver da música. Ainda vamos dificultar a vida dele com uma partitura de doze linhas. O músico, na hora de bater a sua visão naquela quantidade enorme de linhas, obviamente, ou ele vai ficar vesgo, ou ele vai pirar, ou ele vai ver tudo embolado. Por isso, essas linhas suplementares, elas só aparecem quando você chega nelas, quando você precisa utilizar essas linhas. Quer ver uma coisa? Olha só. Eu vou pegar aqui a minha região aguda do quadro. Vamos imaginar que eu tenho uma frase musical. Por enquanto, não estou utilizando claros, tá bom? Então, eu tenho aqui uma nota. Opa! Cheguei aqui no final do meu pentagrama. E aí? Eu posso continuar? Posso. Eu fiz linha, espaço. Linha, espaço. Linha. Eu posso pegar esse espaço do lado de fora. Mas aí, o que seria agora? Seria linha. Então, imagina mais uma linha aqui. Em vez de eu pegar uma régua gigante e fazer uma linha daqui até aqui, por que não colocar essa nota um pouquinho mais acima e colocar essa linha superior em cima? Dessa bolinha. Fica igual um disco voador, né? Então, eu tenho aqui, ó. Linha, espaço, linha. Eu quero subir mais um pouquinho? Eu sou obrigado a repetir essa linha e colocar a bolinha aqui em cima. E por aí, gente, eu vou embora. Ó. Estou subindo. Olha lá. É só seguir esse padrão, ó. Está vendo? Olha lá. E vou embora. Então, alguns doutores aí da música aconselham a você não ultrapassar, no máximo, cinco linhas superiores, tá bom, gente? Isso também acontece na região grave. Vamos imaginar que eu tenho uma escala que está aqui. Eu estou aqui. Estou descendo. Opa! Já saí do pentagrama pegando um espaço fora dele, né? Mas eu estou agora na região grave. Eu estou nas linhas suplementares inferiores. Então, eu tenho espaço, linha, espaço, pego linha. Então, eu pego um pedacinho da linha suplementar e viro o disco voador. Olha lá. Então, eu desço mais um pouquinho e vou embora, ó. Seguindo o mesmo princípio, ó. Olha lá, ó. Perceberam como é que é a situação das linhas suplementares? Também devemos utilizar o mesmo conceito aqui embaixo. De, no máximo, pessoal, até cinco linhas suplementares para o músico não pirar. Tudo bem? Conseguiram perceber como que funciona a questão das linhas suplementares? Linhas suplementares superiores na parte de cima, inferiores na parte de baixo do pentagrama. Só são utilizadas quando você chega nelas. Então, esse foi o nosso pontapé inicial dentro do conhecimento de pauta. Quando trata-se de videoaula dentro de teoria musical, especificamente de escrita e partituras, as informações devem ser passadas bem devagar, com bastante calma, para com que você tenha uma maior compreensão. Não adianta nada eu produzir uma videoaula de 200 minutos, passar tudo que se possa falar de teoria musical, se no dia seguinte você vai esquecer tudo. Então, eu vou procurar mastigar bem com os assuntos, passando aos pouquinhos cada detalhe para vocês, até alcançarmos o nosso objetivo, que é a leitura do violão ou da guitarra dentro da partitura. Então, pessoal, eu aconselho a vocês a não desbrudarem dessas aulas de teoria musical, porque os próximos professores que estão chegando aí dentro do curso Cordas e Música, contendo aulas de teclado, aulas de bateria e percussão e aulas de contrabaixo. Pelo que eu já conheço esse pessoal, eles gostam muito de trabalhar a questão da escrita em partitura, além das cifras, além das tablaturas. Mas a partitura é o alvo principal deles com vocês. Então, já vão se preparando. Então, finalizando a nossa primeira aula de escrita musical em partitura, nessa videoaula nós conhecemos o que são as linhas, o que são os espaços, como inserir as bolinhas, que são as cabeças de notas, nessas linhas e espaços, e conhecemos as linhas suplementares. Na nossa próxima aula, nós vamos conhecer as claves musicais. Aguardo vocês lá. Tchau. 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 Tchau.